Oh, 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 oh Tem voto impresso, ou boca de veludo É você que é o retrocesso Contagem pública do voto tem, tem Senhor Balheira, vamos vencer Aê! Muito bem, muito bem Não tem uma coisa que vocês não me peçam Que eu não faço correndo Pronto, conversei com a Patrícia Lá de Porto Alegre E ela vai fazer camisetas Como essa aqui Da contagem pública dos votos Voto impresso com contagem pública Ai, me deu até vontade de mandar Pro desembargador Raposa Ai, que bonitinho Tem que mandar pra todo mundo Compra e manda pro seu Pro seu deputado Manda pro Salles Manda pro Pro Tarcizinho Todo mundo Eu vou fazer até uma pro Silvestre Contagem pública dos votos Bonitinho Ai, se deixarem o Tarcizinho até usa Se deixarem, não é assim Quando ele quer, não Precisa perguntar se o O seu chefe Da secretaria da Casa Civil Que sabe, deixa Se não deixarem, não usa Tá aqui Agora pra você ter essa camiseta É bem fácil Nas descrições do vídeo Você encontra O Instagram da Patrícia Você encontra O WhatsApp dela E se você não tiver Nenhum desses dois Não tem problema Manda um e-mail Que tem um e-mail dela Também Pra você Encomendar sua camiseta Na minha urna Tem voto impresso É a camisa de algodão Camiseta de algodão Tem a versão poliéster também Enfim Aí você escolhe o que você quer Tá certo Essa aqui minha De algodão Mas cada um tem gosto É gosto Tá? E aí de repente Tem a branca também Que eu uso aqui Vocês veem E é isso Eu adoro essa aqui E é isso Ai meu Deus Abriram um programa Com o Claudinho Leite Olha O Claudinho também é um garoto De programa Uma coisa impressionante Ai Passou 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 Se o carniça Diz que é verdade É mentira Se Bill Gates Estiver envolvido Desconfia Se a OMS Falar que é seguro É perigoso E se a mídia Concorda É mentira É ou não é? Ai O fulano Que falou Ai Que medo Se você se pense Ai não Não me poupe Disso Esperança Canta o hino Pá pá Vermelho No curral Ai Que nojo Conta o voto Binha Não Oi Ela até assustou Você viu A constância Quando vê Contagem Ai Não Se eu contar o voto Nem eu entro Que bonitinha Eu sei Que nos Estados Unidos Está uma putaria Franciscana Se fosse Só lá Em tudo quanto é lugar Um assessor De origem Polaca De um deputado Democrata Filmou Um sexo Explícito Gay Tipo X-Video Na sala Onde fazem As sabatinas Para os candidatos A suprema Corte Eu achei Que fosse No Brasil Só que os atores Em questão O povo brasileiro Inteiro Ai Não Eu só Um pouco Ai Pensei Que fosse Aqui Gente Antes A turma Do BD Tinha colocado Umas traveca Negra Tudo Para brincar No presépio Da casa Branca Ai E uma Outra Peitula Brancelos Fazendo Vai Que nojo Agora o campeão Continua sendo Filho Do BD Urra Aquelas fotos De pedofilia Dele Só vai aparecer Quando ele sair Ou for empichado Você vai ver Vai aparecer O cara Está concorrendo A 17 anos De cadeia O filho Do BD Isso por Sonegação De imposto Porque se fosse Colocar o que ele fez Com as crianças É prisão Perfeita A pena de morte Ai Que medo Nossa gente Ninguém quer liberar Essas imagens Eu falei Nossa parece Coisa do 8 de janeiro Que querem guardar Segredo Eu Ei Ai como a gente Tem mais semelhanças Do que Do que está acontecendo No norte E no sul Estados Unidos Ou no Brasil Vocês repararam Tudo que é de ruim Está se repetindo Lá e aqui Ai por que será Né Por que será Influências Fazem reunião Para discutir Um mundo Menos Tóxico No Brasil É tudo Companheiro E de esquerda E sequelado Toma mais uma dose Ai que nojo Tudo falando Aquele monte de bobagem Tudo comissionado Viu Mulher de Gilberto Aquele que foi ministro Sabe da Bahia Ele é da Bahia Da Bahia Foi a da Bahia É Foi ela que organizou Quanto cada um vai ganhar Ai que bonitinho Gente O amor O amor Venceu Quando o amor Vence assim Ai eles falaram Aquele monte de bobagem Um monte de Ai que gente Que nojo Que eu tenho que deixar Você não tem Você não tem noção Ai que nojo A única coisa Que eu sei Que a Magalu Sabe o Magalu Magazine Luiza Sempre tido Como uma empresa Enxuta A empresa Não a dona Claro Acabou descobrindo Um erro contábil Gente Um errozinho De 830 milhões De reais As ações Na bolsa Do Magazine Despencaram Ai parece o caso Das americanas Ai daqui a pouco O caso vai parar No supremo E você que vai pagar a conta Que vai passar Gente É uma socialização Das responsabilidades Pra acabar Com o mundo Tóxico Ica A única Outra coisa Que eu sei É que Ica E vai tirar Férias Por tempo Indeterminado Aos 81 anos E pede Pra não Ser incomodado Ele pede Pros conhecidos E desconhecidos Não incomodarem Olha Não se preocupa Aqui em São Paulo O povo Aqui em São Paulo Não vai nem ligar Se bobear Não vão nem perceber Que você saiu de cena Porque você já tá fora de cena Há quanto tempo É A tua irmã Ainda faz Um teatro melhor Faz umas coisas assim Tudo com dinheiro público Lógico Né É Claro Mas você Olha Não vão nem perceber Não se preocupa Olha A gente não vai incomodar Viu Daqui em São Paulo Porque em São Paulo Você pode ficar tranquilo Não vai chegar Nenhum Oizinho Pra você Uma mãozinha Fazer Tem da data Por aqui nas inscrições O anual Anual Ainda tem desconto Vai pra lá Ai eu quero Quero ser íntimo Do dadá Ai já sou As horas do tempo Ai bem vinda Vai lá E me leve também Se você quiser Me levar pra sua cidade Pra sua casa Aqui em São Paulo mesmo Enfim Se você quiser Fazer um encontro Com o dadá Esse show Que eu faço diariamente Aqui nesse programa Eu faço na sua casa Na sua empresa Na sua Na festa da firma Eu faço em tanto lugar Que vai ser uma maravilha Você vai gostar Escreva para Contato Deoposo Arroba gmail.com É o e-mail Com o qual Você fala comigo Aliás Este e-mail Também é o pix Desse canal Se você gostou Pudere Quiser Contribuir Com ele Contribua Contribua Gente Ai Faça o dadá Tem um Um Final do ano Cheio de Mais penoso Com mais aves Tá certo E ai O casa O casa Sabe o casa Quando não Tudo que não serviu Na Globo A Record Corre e pegar É Aí ele falou Que na Record Ele não vai mais Vai falar de esporte Ele não vai falar Mais de política Ai gente Eu comecei a chorar Me deu uma crise De choro Tão grande Como é que posso Ficar sem a opinião Política do casa Fala pra mim Pro casa pequena Um casebre Casinha Meia Meia Água Ai gente Como é que vai A conta De água Vai subir Mas A turma Os administradores Dos palácios De Brasília Vão trocar Água De todas As piscinas Segundo O site Metrópolis Isso vai custar 800 mil reais Que você vai pagar Porque desde que o amor O amor voltou Tudo ficou mais caro Mas o amor Tinha que voltar Porque muita honestidade Não combina Com esse clima Sabe De 39 ministérios E uma vagabunda Ai que medo Ai que medo E por falar isso Para o pessoal Do clima Estação climática Toma mais uma dose É ciência É o pessoal Do clima Do copp 171 Recomendou O uso De veículos Elétricos Ai a Vicky Noruega Né Para fazer média Já correu Adotar Comprou um monte De ônibus Carro elétrico O povo Ai tem que ser Carro elétrico É a agenda Climática Só que com o frio Muito intenso Tipo menos 12 Menos 15 Menos 8 Menos 20 Os ônibus Carros elétricos Param Que bem de ônibus E carro parado Na estrada Ai gente Mas eles merecem Vem cá Meu Tuiuiu Meu Tuiuiu Cantava noite e dia Cantava noite e dia Liberte nossos presos políticos Em Brasília Liberte Daniel Silveira No Rio de Janeiro E onde quer que haja Presos políticos No Brasil Principalmente as vítimas Da armação Do 8 de janeiro Cujos organizadores Continuam trabalhando E atuando Contra nós Tá certo Meu Tuiuiu Alfredo Tuiuiu Mato Grossense E Justino Búfalo Marajoara Meus amores Libertem Nossos presos políticos Simples assim Eu quero Como sempre Agradecer Muito Muito obrigado Zenith Silvestre Muito obrigado Claudinho Leite Vocês confiaram A este canal A mim O talento De vocês Muito obrigado De coração Aos meus amigos Médicos Paulo Zubaram Muito obrigado Nunca se venderam Aos laboratórios Obrigado Filipe Gimenez Pela contagem Pública Dos votos Muito obrigado De coração A você Que está Pelas coisas Lindas Que vocês Falam Fazem Muito obrigado De coração Sintam-se Abraçados Até amanhã Se Deus quiser Ele há de querer Com o manto Da virgem Ai 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 Que nojo Muito obrigado Até amanhã Tchau Ai 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 Que nojo Olha a camiseta Saiu Beijo Tchau